Oi pessoal, essa videoaula é a nossa despedida da disciplina. Essa semana a gente encerra os conteúdos de cultura e mudança organizacional e vocês estarão agora prontos para seguir com seus conhecimentos, com seus estudos no curso. Esperamos que vocês saiam dessa disciplina com a habilidade de reconhecer as peculiaridades da organização em que vocês atuam e que possam, então, analisar e refletir sobre os processos de mudança nesse contexto de trabalho. A gente falou sobre uma porção de coisas durante a disciplina. Começamos falando sobre a cultura brasileira e a influência dela nos diferentes ambientes organizacionais. Falamos sobre as particularidades das organizações públicas no Brasil, especialmente em termos de processos de mudança e de resistência organizacional. A gente fez alguns exercícios e organizamos alguns debates que nos permitiram entender um pouquinho melhor como isso acontece dentro das nossas próprias organizações. Como alternativa às deficiências na percepção e análise dos processos de mudança, a gente apresentou aqui o que pode ser chamado de pensamento sistêmico, que tem por objetivo entender as organizações como aquilo que elas são, como sistemas complexos, que não acontecem no vácuo, mas, sim, dentro de um contexto sociocultural específico que influenciam e são influenciados por elas. Depois disso, a gente falou da importância da comunicação nesses processos de mudança por conta de processos de resistência organizacional. Então, eu queria agradecer a parceria de vocês durante essas últimas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos e das atividades que nós fizemos. E eu sempre costumo dizer em aula que quando a gente dá uma disciplina, o nosso objetivo é fazer com que os alunos saiam sempre pensando um pouquinho diferente da forma como eles entraram. Se eu, de alguma forma, conseguir fazer isso, conseguir fazer com que vocês pensem um pouquinho diferente da forma como vocês pensaram antes de reparar a disciplina, eu sinto que aí, sim, eu fiz o meu trabalho. Beleza? Muito sucesso para todo mundo e a gente se encontra por aí. Obrigado. 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 Obrigado.